Então, quando a gente chegou no local ali, tinha dois pitbulls se matando ali. Um juiz que veio da Califórnia, um americano, que estava sendo árbitro ali, e 40 pessoas ali assistindo, tinha médico, médico veterinário, policial militar, então pessoas que são pagas para prover o bem-estar animal e promovendo aquilo. Ali na chácara tinha um cômodo que eles fizeram como se fosse uma UTI ali. Então, o animal que não morria, mas ficava muito machucado, era levado para esse local com soro, com tudo, para ele se reabilitar e voltar a lutar.